A gente começa agora a conferir os locais e horários de votação dos candidatos a prefeito de João Pessoa. Vamos por ordem alfabética? Vamos começar com Cícero Lucena. Ele vota no Colégio Meta, que fica no bairro do Bessa, às 11 horas e 11 minutos. Aí vamos conferir agora onde e em que momento vota o candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT. Vamos lá. Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores, vai votar na Escola Estadual, o professor Matheus Augusto de Oliveira, que fica nos bairros dos estados. A previsão da coordenação do candidato é que ele vá, se dirija ao local de votação, às 9 horas da manhã. Agora a gente também confere o horário e local de votação dos candidatos em Campina Grande. Vamos seguindo por ordem alfabética? Vamos trazer aqui André Ribeiro, que é o candidato do Partido Democrático Trabalhista. Ele vai votar às 10 horas e 12 minutos na Escola Roberto Simonsen, que fica lá no bairro de São José, lá em Campina Grande. Ainda em Campina Grande, a gente confere onde e quando vota o candidato do Partido Novo. Vamos trazer para a tela Arthur Bolinha, do Partido Novo, vota na faculdade de Direito, fica lá no centro de Campina Grande e ele vota às 12 horas e 30 minutos lá em Campina Grande. Vamos continuar em Campina Grande para saber onde e quando vota o candidato a prefeito pelo União Brasil. Vamos trazer aqui na tela Bruno Cunha Lima, que é o prefeito, candidato a reeleição pelo União Brasil. Também vota na faculdade de Direito, no centro, e ele vai às 9 horas e 44 minutos para o seu local de votação. E de lá também, lá de Campina, tem o candidato do Partido Comunista do Brasil, confere na tela, Inácio Falcão, que é do PCdoB. Ele vota na Escola Municipal Professora Luísa Dantas, às 11 horas da manhã. A gente vai conferir agora a previsão do voto do candidato do Partido Liberal, a prefeito aqui de João Pessoa. É o médico Marcelo Queiroga, do Partido Liberal. Ele vota na Escola Estadual Professor Matheus Augusto de Oliveira, que fica aqui no bairro dos estados. E a previsão da coordenação de campanha é que ele chega às 8 horas. Mas até a própria coordenação está dando ali uma oscilação, dizendo que pode ser de 8 e meia. Mas 8 horas é a previsão para Marcelo Queiroga. Vamos ver quando e onde vota o candidato a prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro. Vamos trazer aqui Jone Bezerra, que é o médico. Ele é do Partido Socialista Brasileiro. Ele vai votar lá na Escola Normal, que fica no bairro do Catolé, um dos bairros mais conhecidos de Campina Grande. E ele deve se deslocar para o local de votação às 10 horas e 40 minutos. E para a gente finalizar com os candidatos de Campina Grande, vamos ver a agenda de domingo de Nelson Júnior, que é do Partido Socialismo e Liberdade. Nelson Júnior vota na Escola Dom Helder Câmara, que fica no bairro de Santa Rosa, às 9 horas e 50 minutos. Quando e onde vota o candidato a prefeito de João Pessoa pelo Podemos? Vamos conferir comigo aqui na tela. O candidato é Rui Carneiro, que é do Podemos. Vai votar no Colégio AZ, que fica ali no final da Avenida Rui Carneiro, no bairro de Tambaú. Rui Carneiro deve se dirigir a esse local de votação às 9 horas da manhã, conforme informou sua assessoria. E por fim, a gente confere a hora e o local de votação do candidato a prefeito pela unidade partidária em João Pessoa. Unidade Popular, que é Yuri Ezequiel, advogado. Ele vai votar no Espaço Cultural José Lins do Redo, que fica ali no bairro de Tambaúzinho. E a previsão é que o Yuri vote por volta das 11 horas da manhã. E a previsão é que o Yuri vote por volta das 11 horas da manhã.